Música Pois é meus amigos, eu me encontro aqui nesse exato momento no Parque São Paulo Olha a bomba, ali embaixo é o final de linha das Topics Parque São Paulo e Tinga Mas eu chegando aqui, eu me encontro na rua, precisamente rua São Francisco Rapaz, o Prefeitura de Lauro de Freitas Essa rua aqui é de Lauro de Freitas, aqui no Parque São Paulo é de Lauro de Freitas, é Salvador Aqui tem aí, termos de adesão ao cartão autorizado de débito Estabelecimento, Vander Mil do Alves, sabe, está aqui tudo certinho Aí vem o CEP, 4141, 2200, sabe como é que isso aqui está pertencendo? Aranha Branca, Salvador, Bahia, Brasil, Pleno Parque São Paulo Olha aí no documento, olha aí passando aí agora Meu amigo, você mora aqui há quantos anos? Eu tenho 30 anos aqui em Tinga E essa rua aqui, ela consta que está dando como asfaltado? Está como asfaltado desde a gestão do senhor Roberto Muniz Desde a gestão do atual senador da República, Roberto Muniz, você que está dando como asfaltado? Já viu asfalto alguma vez isso aqui? Não, não Primeiro eles fizeram asfalto no condomínio, Quinta da Glória Que começa de lá, a rua São Francisco de Assis E aí essa rua foi no meio como se estivesse asfaltado Pois é, meus amigos, e você paga quanto de IPTU aqui? Está ali, é 500 e... Aqui, olha Está aqui, olha Deixa eu mostrar aqui, certo? 500 e 50 é pouco, né? É, vou mostrar aqui agora Olha, Pedro, veja aí nas imagens, veja nas imagens São 500, cadê, 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 cadê? Não é assim não, o IPTU está na sua mão, esse aqui São 500 e quanto, 50... 555 reais e 98 centavos A PAC paga de IPTU A Prefeitura é da onde? É, de Lauro de Freitas Prefeitura de Lauro de Freitas Está aqui, olha A capa, deixa a capa aí Isso aqui é da onde? O IPTU Prefeitura de Lauro de Freitas Prefeitura de Lauro de Freitas O IPTU é paga a vocês E por que aqui está no CEP 41, 41, 2200 Sabe? Rua São Francisco de Assis, número 44 Aranha Branca Salvador Salvador Olha aí, olha Olha aí Olha aí Olha de perto Então vocês têm ideia Bota aí, vou botar de novo Olha aí Olha aí, olha Está vendo? Para você ver Obrigado, Edivaldo Parque São Paulo Final de linha da Topique A Topique ali embaixo A rua Olha a rua Para você ver como está Toda acabada Qual o recado? Vocês esperam que algum dia Alguém venha afrontar isso aqui? Eu espero que no término da gestão Do governo da Prefeita Ela venha olhar isso aqui Que ela, como falou Que ia afrontar essa rua Com a palavra Prefeitura Municipal De Lauro de Feitas Continue em nossa programação Porque as Branca O que, amigo? Primeiro que nós não estamos pedindo favor a ela Pagamos nos impostos E o imposto tem que ser Aplicado na rua Não vai tirar os impostos daqui Para ir fazer Vila de Abrante Vila de Abrante É Vila do Atlântico Certo? Que é Vila do Atlântico Porque Vila de Abrante Já pertence à Camaçaria Tá bom, beleza Por isso É a Branca do Batatinha Dendo uma curra Pá que São Paulo, irmão Já está pertence à Areia Branca Salvador Bahia Brasil Olha a bomba aí Veja nos documentos Por isso A gente descobre a coisa Continue em nossa programação E aí E aí E aí E aí